Amigos, há 22 anos nós fazemos esse evento no Rio de Janeiro. O endometriose em Rio é mais do que uma tradição, é quase uma necessidade de atualização para todos nós sobre essa doença. Este ano nós estamos introduzindo o primeiro meeting internacional de cirurgia minimamente invasiva. Vamos ter outras atividades como esteroscopia, atualizações no diagnóstico com o uso da ressonância magnética. E vamos ter aqui uma forte avaliação anatômica com o Tchacarone, com as dissecções ao vivo, em cirurgias ao vivo. Acho que vai ser bem bacana, gostaria muito de contar com todos vocês nessa nova versão do evento. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma